Salve, rapa! Hoje chegou a hora da verdade. Será que eu passo na imigração com passagem na polícia do Brasil? Salve, rapa! Tá ligado? Aquela primeira viagem internacional a gente nunca esquece. Então eu quero que vocês acompanhem aí comigo, certo? Daquele jeitão. Pegar lá aquele kitzão, dinheiro, euro, cartão, aquela roupa bacana, tá ligado? Um lecote. Que não pode faltar. Ih, tá ligado? Já peguei a maleta, tudo preparado. Marchou, é isso. Logo mais tô de volta. Férias, partiu Nazaré. Segue comigo aí. Primeira vez de avião e indo pra gringa, 11 horas. Será que dá certo? Vem comigo, vou mostrar o que fazer. Um relato direto de um cara da periferia. Chama, capão! Pau, rapa! Tá ligado. É a tua viagem internacional que você não tirou esse outro. Tá ligado? Vem pro pai, que hoje a gente vai curtir. Direto da periferia e pra Europa. Chama, chama! Já estamos aqui na estação da Luz pelo treino pra Guarulhos, moleque, ótimo. É isso aí. Deixa o seu like e se inscreve no canal pra ele me inscrever no canal mesmo. Já comecei. Já comecei. Já comecei. Já comecei. barriga aqui pai, eu nunca viajava de avião, então imagina a sensação, cu na mão, 3 terminão de Guarulhos, esse é um, tá ligado, menos aliviado, não chegou ainda a hora, mas tá ligado, daquele jeitão, coragem, é verdade, esse é aquele desafio no coach, ele quer superar o medo, o avião, então não é meu, não é coach, deixa eu ver o like, se inscreve no canal, logo vai chegar a próxima, é terminal 2, meu, aeroporto de Guarulhos, terminal 2, Na vida só tem dois tipos de pessoas Aquelas que nasceram pra vencer E aquelas que nasceram só pra reclamar Aquelas que vão fazer parte de todos os problemas do mundo Ou você faz dos seus problemas a solução pra sua vida E é isso que eu tomei de rumo na minha vida Ter todos os problemas a meu favor Fazer isso virar E hoje eu tô aqui, pai, tá ligado? Se eu posso, você também pode, acredita, mano Tá ligado? Hoje eu tenho a intenção de viajar pra tirar o medo Romper os obstáculos e mostrar pra mim mesmo Que isso é besteira Porque a qualidade do voo é sensacional É mais fácil você morrer atropelado ou uma batida de carro Moleque, tá travando tudo agora, papai Ai, moleque O avião tá realizando um sonho, moleque Viajar pra gringuelas Te ama no Like X É nóis, moleque Mas já tá andando um gelo aqui, mano Tô travando já, pai Favuiu, 40 anos sem viajar de avião Vai ser a primeira vez, mano Pensa como é que tá o Reverse Travels no Everplex É isso aí, molecote Daqui é a imigração, ó Do... De São Paulo, tá? Agora que parece uma luz Agora a gente já caiu pra dentro Tô meio doido de freio, moleque Corte Passamos na imigração aqui do Brasil Aquele jeitão Então agora Só Fazer um embarque ali, tá ligado? É nóis, pai Cucu na mão, mas tá ligado? Tem de forte Fizemos um check-in agora Tamo entrando na nave, moleque Tchau, mano Vou colocar o GoPro agora Melhor Bom, o que fazer no voo Que é de 13 horas É isso aí, pessoal O negócio é assistir uns vídeos, certo? Uns filminhos Eu acabei assistindo Velozes e Furiosos 9 Eu nem sei se tá em cartaz No cinema Ou já passou já Na televisão Mas foi o que eu assisti Top de linha E aí eu já comecei a ouvir Demorou uns 10 minutinhos Pra nave ligar o motor E Zarpar Levantar voo, certo? E o pessoal Já tava aí Como vocês podem ouvir As crianças chorando A gente falar Um outro ano Lembrando que é sempre bom Usar a máscara, né? Porque é lugar fechado, né? A possibilidade de covid É bem grande, né? Aí já começou a andar Pelo fato de eu nunca ter andado de avião O receio é grande Porém Quando As pessoas falam Você tem uma conclusão Quando você vivencia Aquilo que as pessoas Têm medo A conclusão É totalmente diferente Porque Cada pessoa Sente o gosto do açúcar De uma forma Uns mais doce Outros menos doce Uns até Chupando o açúcar todo Fala que não é tão doce Enfim Então cada pessoa Tem que experimentar De livre e espontânea vontade Aquilo que você tem medo Pra que você possa vivenciar E realmente ter certeza De que realmente você tem medo Porque até então São pessoas Que te falaram A vida toda Que tem medo de viajar De avião E você só Absorveu isso Então pessoal Não se iluda Não se engane Porque você não tem medo Alguém que te passou esse medo Falando Transparecendo Enfim Aprenda A não ser O que as pessoas Te falam Seja diferente Hashtag Muda de vida Eu sou fazer um barulho Eu sou eu É aquele gosto Turbina A dona de É Olá gente Bem-vindos A KLM Molecote Tamo junto Bem-vindo Para a MEC Do Capão Redondo Tamo junto Youtuber Capão Se inscreve Deixa seu like Que se inscreve No canal Todo mundo Seja bem-vindo E eu Cristina Amsterdã Carburant Bários F1 Tchau Molecote E você tem direito Carregar o celular E poder Carregar o celular Não fizer o almoço Se eu quero almoçar Pega Não é para você pegar o celular Tirar o ciclo E isso Vamos lá Para a gente Tua regra E você já sabe Obrigado Agora é hora do voo Molecote É hora que o pai Chora e o filho não vê Ou o filho chora e a mãe não vê Cu Na mão É como falaram mesmo Não dá nem medo Na hora que levanta o pozo Agora já era Molecote Estamos no alto E é isso rapaziada Doze horas de viagem Comprei esse puff Para colocar em volta do pescoço Para não machucar meu pescoço Dei aquela bebida Na Heineke E chama no like Se inscreve no canal E vai E vai